Quando toco o telefone Seja em minha frente, não sei bem o que fazer Pra mostrar que eu te quero O quanto te quero Mas tenho que dizer Há uma barreira entre seu olhar e o meu coração Não vou negar Queria ter você Só por uma noite ao menos pra sentir Você me abraçar Desejo teu Teu sorriso Na tua boca No teu olhar Poder te tocar E te deixar louca Eu te confesso Tenho sofrido Com essa dor Tremendo calor Desse amor proibido Música Mas tenho que dizer O teu sorriso Poder te tocar Poder te tocar Que te deixar louca Que te deixar louca Eu te confesso Tenho sofrido Com essa dor Com essa dor Tremendo calor Desse amor proibido 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 Desse amor proibido